Agora que fedeu, porque cá eu soltou um pum Quem soltou um pum foi você, seu fedor, hein? Quem soltou um pum foi você Você tá com dredd na bota? O que? Oxi! E aí, seus danoninhos? Bom, galera, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com essa cabecinha linda de caixa d'água Ei, como é que faz pra achar vídeos bem legais e compartilhar no WhatsApp? E baixar eles da internet? Eu vou indicar um aplicativo muito top pra você e pra vocês É o aplicativo SnapTube O SnapTube é o melhor aplicativo para descobrir vídeos do WhatsApp Bom, galera, assim que você entrar no SnapTube, você vai escolher um vídeo pra fazer o download Eu vou baixar uma música aqui e vou pesquisar MC Livinho E pra fazer o download, você vai clicar nessa setinha pra baixo E vai escolher a opção que você quer fazer o download Se você quer fazer o download do áudio, da música ou se você quer fazer o download do videoclipe Você pode fazer o download de 144p até 1080p Eu vou fazer o download de 1080p pra o vídeo ficar com uma boa qualidade E aí é só baixar o vídeo Você também pode escolher vídeos de várias categorias como WhatsApp, música, funk, dança, futebol e muito mais Você pode achar todos os tipos de vídeos legais para o WhatsApp É o quê? E é muito fácil de compartilhar Os vídeos são baixados automaticamente Já pode colocar diretamente nos status e compartilhar com seus amigos Oh my God! Você pode baixar tudo que você quiser no celular Você pode baixar meus vídeos daqui Pode baixar vídeos do Facebook, do Instagram, mais de 50 outros sites E pode baixar em alta qualidade até 2k O aplicativo é totalmente gratuito Está disponível para Android E o link do Snapchat vai estar aqui na descrição pra você fazer o download Então vai lá e baixa o aplicativo, meu irmão E como vocês gostam muito, eu trouxe pro meu irmão pra reagir a mais uns funk aqui Então se vocês quiserem que eu continue trazendo pra reagir os funk Bora bater uma meta de like aí Quantos mil likes aí que você quer aí, Mikael? 30 mil likes! 30 mil likes? Então arregaça o dedo desse like aí Me segue no meu Instagram Que é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo Vai lá e me segue lá Então bora pro vídeo aí! Bora lá! Uh! A primeira música que ele vai reagir aqui Vai ser Bigodinho Fininho e Cabelinho na Régua Do Kevin e o Cris Bigodinho Fininho e Cabelinho na Régua É, o que que é puteiro? Puteiro? É Puteiro é uma casa que não presta, Mikael Puteiro só acontece com a que não presta Quê? Comprar o Kik? Eu também não sei que parte que é essa não, véi Eu não entendi, peraí Então vem colocar meu Kik? Eu também entendi Eu entendi comprar o Kik Então vem colocar meu Kik Então vem comprar meu Kik Ah, sei lá! A próxima música que ele vai reagir aqui Vai ser Hoje eu vou parar na gaiola Do MC Libinho Ele só vai ficar falando Hoje no baile da penha o que vai rolar Hoje no baile da penha o que vai rolar Ah, faz o lança que eu já tô com meu Kik Lança! É o lança do Free Fire? É, é o lança do Free Fire Não, mas não tinha esse copão na mão Não, mas ele vai jogar Free Fire e vai pegar o lança, entendeu? Ele vai jogar Free Fire e vai pegar o lança, entendeu? Ele vai jogar Free Fire e vai pegar o lança, entendeu? Ele tá jogando Free Fire aqui Elton? Oi O que que é marola? Marola é uma pessoa doida É, mãe? Ah, aqui ó, aquela pessoa é marola, tá doida Mas como que a pessoa vai ficar doida? Uai, ficou doido jogando Free Fire Não, mas não só gostosa? É, porque lembra que ele falou assim? Traz lança que eu vou tá com o copão na mão Ele vai beber a água Aí ele tava jogando com a menina Aí ele falou, toma, toma aí, ó A água, pra você não ficar muito estressada também com o jogo Pra você ficar suave Ele falou assim, a água tá gostosa É, a água tá gostosa A próxima música que ele vai reagir aqui Vai ser do MC Don Juan Confia na tua amiguinha A culpa não é dele não A culpa não é dele não? E é de quem? Da menina É da menina? É Por quê? Porque, sei lá Nossa, esses caras só falam sentado, sentadinha, sentou O povo preguiçoso, sabe ficar em pé, só quer sentar A próxima música aqui é do MC TH e MC Menininho Menininho Rabetão no chão Nossa É tudo de bom pra todas as meninas Não sei quantos aí, não sei Cozou aí Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona... É, todo canto aí, essa bosta Até lá da machada esse negócio tem Vai tomar um rabetão no chão 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 Olha, já tá falando Olha, de novo Esse rapaz Esse rapaz só quer sentado, só ficar em pé Vai tomar um rabetão no chão Ah, não Já chega esse negócio rabetão Rabetão no chão Vai, vai, peida Peida, peida, peida A próxima música que ele vai reagir aqui Vai ser do MC Nego da Marconi Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Taca o saco? É, taca o saco Aquilo assim, ele vai colocar o colchão no chão Taca o saco Ah, então ele vai tacar o saco, né? Sai, sai Ah, a música é do Madagascuim Madagascuim Não tô entendendo nada Piranha? É, piranha é um peixe Olha, o peixe vai sentando aonde? O peixe vai sentar Bom, galera, então isso aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, tem que fazer o que, Micael? Deixar o like, se inscrever no canal aí Ativar o sininho É isso aí, Bé Então é isso, falou Tamo junto, é nóis E tchau Tchau, tchau